A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As equipas desenham uma história que inclui todas as palavras que têm, selecionam um género e desenvolvem um enredo para a sua história. Na terceira etapa, os participantes aceleram a data das suas histórias. Sentam-se em dois círculos concêntricos de frente uns para os outros. Os participantes recontam depois as suas histórias. Sempre que o formador toca ou muda a música de fundo, os que estão sentados no círculo interior mudam de lugar no sentido dos ponteiros do relógio, recontando a sua história a cada novo parceiro, até completarem o ciclo. Na quarta etapa, os participantes dão o seu feedback e refletem sobre a experiência e o seu desempenho. Espero que tenham gostado deste exercício e para saber mais, por favor, entre no site do ArtSchool. Obrigado. 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 Obrigado.